Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da nova edição de o Atlas da Terra-média. Vamos conferir os detalhes dessa edição tão esperada. Chegou aqui em bolsão um pacote com a nova edição de o Atlas da Terra-média enviado pela HarperCollins Brasil. Essa é uma edição muito aguardada porque o Atlas da Terra-média está fora de catálogo há mais de 5 anos e só era possível comprar com colecionadores e ainda era a edição da WMF Martins Fontes. Eu acho que eu fui um dos últimos a comprar uma edição antiga, essa daqui de o Atlas da Terra-média, em uma livraria. Foi um esforço gigantesco porque eu tive que ligar para a editora WMF Martins Fontes e eles me passaram o telefone de uma livraria que ainda tinha esse último exemplar de o Atlas aqui em São Paulo e isso foi em 2017. E agora em agosto de 2022 a HarperCollins lançou essa nova edição super tunada. Essa edição ficou anos luz à frente da antiga edição, não só por causa do acabamento, capa dura, fitilho, páginas coloridas, mas porque também é uma edição atualizada e com os mapas refeitos com profundidade. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição, quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, está aqui para Rafael, está com PH, erraram aqui, mas tudo bem, eu aceito o presente mesmo assim, não tem problema. Vamos começar com a tesoura aqui, como é um pacote, acho que é um pouco mais fácil, só tenho medo de cortar o livro, né? Então, vamos devagar aqui, devagar modo ogro, né? Aí já deixar, para ver, ah, está fácil aqui, preciso cortar o baixo bolha, olha só o mapa veio também, estava preocupado, será que eles enviaram, enviaram esse mapa, né? Enviaram sim, muito bom. Vou começar pelo mapa, deixar o livro aqui, ó, deixar ele aqui de lado, para não dar reflexo, né? Começando aí pelo mapa, um tecido, tá? Olha só, trabalho élfico aqui, viu? Olha que maravilhoso esse mapa, muito lindo, terras de cá, meu, coisa maravilhosa, muito bonitinho mesmo. Dá aquele ar, né? De coisa antiga, né? Gostei demais, em cores, assim, também, ficou muito bom. E isso daqui era exclusivo, né? Quem comprou, comprou, quem não comprou, não sei como que vai ficar, talvez ainda tenha alguns, mas, se tiver, galera, eu vou deixar o link na descrição, para vocês comprarem, observem lá se tem, e já compra, não fique esperando, né? Já compra, porque é edição limitada para vídeo com mapa. Se não tiver, mas, ainda assim, vale muito a pena o Atlas, eu vou abrir ele ali, vamos ver como que ele tá. Mas, só para mostrar essa parte do mapa, tá lindíssimo, lindíssimo mesmo. Vamos lá, vamos ao Atlas da Terra-média, ó. Deixa eu ver aqui, cortar a pontinha. Abre aqui, aí, foi. Essa capa tá muito bonita, gostei das cores, dessa tonalidade de cores que eles usaram. Vou mostrar aqui na outra câmera, que não sei se vai pegar bem. Fazer assim. A lombada aqui também, ó, opa, tá invertido. Ficou muito bonito. A quarta capa. Temos algumas inscrições aqui, também em pêngua, né? Vamos abrir aqui. Que bonito aqui que ficou. Tradução da Cristina Casagrande. É, todo o projeto gráfico aqui, ó, é do Alexandre Azevedo, né? Que ele já trabalha aí, há um bom tempo, né? Com os livros de Tolkien pela HarperCollins, né? Fazendo todo o projeto gráfico, na maioria, praticamente todos, eu acho. Temos aqui. Temos algumas indicações aqui, como que é o Oeste, Sul, Norte e Leste, em Hunas. Gostei também do estilo da página. Uau! Círculos do Mundo. Tá muito bonito isso, galera. Aqui a outra edição que nós temos, é um pouco, as tonalidades, é... Primeiro que não tem muitas cores, tem duas ou três cores. E também as tonalidades, assim... Eu não curto muito, mas nos ajudou bastante, né? Mas essa daqui, essa repaginada que eles deram, tá maravilhosa. Olha isso. E aqui, esse é aquele mapa que veio, né? De brinde. Olha essa parte de Wagner, gente. Que coisa maravilhosa. O negócio tá tipo 3D, sabe? Olha isso. Vou passar um pouco pra não estragar a experiência de vocês também, né? Deixa eu ver se tem uma parte aqui. Olha só. Eu já li e reli e utilizo muito no canal o Atlas da Terra-Média, edição anterior. E essa tá um nível muito, muito alto, assim, sabe? Eles elevaram muito o nível do Atlas. Já era muito bom, como eu falei. Já tinha umas três cores. Já não eram aqueles mapas preto e branco. Mas esse daqui, meu Deus. Tipo, parece um mapa 3D, sabe? Tipo, tá muito profundo. É uma profundidade maravilhosa aqui. Ficou lindo. A gente precisa de um site com esses mapas aqui. A gente tá dando zoom, sabe? Olha isso, olha isso. A cidade do lago. Gente, tem perspectiva no negócio. É outra cara, é outra cara. Isso daqui, a gente tem esse mapa aqui na edição antiga. Mas, tipo assim, não é em 3D assim, não, gente. É outra pegada isso daqui. Que maravilhoso. Olha só a montanha solitária. Como que ficou em 3D. Meu, muito lindo. Ah, aqui, ó. Que legal também. Bri. Ó, eu lembro. Vocês que assistiram aí ou quiserem assistir. Eu falei sobre Bri. E eu utilizei os mapas do Atlas Antigo. E eu utilizei sobre... Peguei o mapa lá dessa estalagem, né? Não é bem um mapa, assim, da estalagem, né? Mas essa imagem aqui é completamente diferente. Assim, a estrutura é igual, obviamente. Eles não mudaram a estrutura. Mas mudaram o design e a qualidade do negócio aqui, ó. Isso daqui é uma planta 3D, praticamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Até esse mapa de brinteiro aqui. Tá lindo. Olha isso. Caras Galadon. Muito bonito. Olha só Minas Tirith. A Cidadela aqui. Que coisa maravilhosa. Vou parar de dar spoiler aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou passar bastante. Porque senão vocês não vão ter uma experiência tão fantástica. Então aqui, ó. As folhas de guarda. Mesma coisa aqui do começo, né? E tem um fitilho, obviamente, pra você se localizar. Pra você deixar ali marcado onde você parou sua leitura. Ah, eu não tinha visto aqui, ó. A ilha de Númenor. Maravilhoso. E o fitilho também aqui, combinando tudo certinho. Muito lindo mesmo, galera. Amei essa nova edição. Edição revisada. E até, assim, pelo número de páginas e tudo. Com certeza tem muito extra. Tem muita coisa legal. E o melhor de tudo. Além da repaginada aqui. Essa questão de revisão, né? Dos mapas. Com certeza o texto tá totalmente revisado. Maravilhoso. E atual, né? Essa edição ficou maravilhosa. Já se tornou um xodó. A editora mantendo sempre o alto padrão em suas edições. E o Atlas da Terra-Média te ajudará muito na compreensão do legendário. Leia os livros de Tolkien. Acompanhado pelo Atlas. Sua mente vai explodir. E olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já dá um joinha aí. Pro Gandalf não te transformar em um sapo. Ou coisa pior, hein? Se você quiser adquirir esse livro. Na descrição está o meu link da Amazon. Comprando nesse link. Você ajudará o canal sem custo adicional. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal. Você pode comprar na loja do Bolseiro. Ou no meu link da Amazon. Você também ajudará. Se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado. Nas mãos de Saruman. Curta a página no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores. E dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem. E o intention da metade do bolseiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri